Bom dia, meus queridos. Vamos iniciar a parte 5 de nosso passeio aqui na Rua Davi Caldas. Iniciaremos exatamente onde findou a parte 4, na Rua São João, gente. Uma manhãzinha gostosa, ensolarada, de terça-feira. Beleza? Agora sim, fazendo o passeio totalmente com os dedinhos despidos. Não por opção, mas... Porque não resta fazer nada. Só que aproveitei e despi até o pescoço. Tô livre, gente, soltinha. Só eu, vocês e o celular. E Deus. Eu tô observando que esse local aqui, essa parte da rua, é quase que toda... É de residências. Quase que toda habitacional, gente. Olha, são só residências. Poucos comércios. Eu vou fazer mesmo, em câmera lenta, passinhos lentos, lânquidos. Desfrutando palmo a palmo. Vamos ver que rua é essa aqui, que cruzaremos. Tem uma placa. Milagrosamente tem a placa. É a Rua Santa Luzia. Olha, totalmente habitacional. Esse pedaço, eu não lembro de ter caminhado. Tenho quase que certeza, nunca caminhei por esse pedaço aqui da Davi Caldas. É a primeira vez, desbravando. Nenê, 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 nenê. O que aconteceu, nenê? Estão todos te querendo. Tu vem ficar, mas eu, ai, nenê, 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 nenê. Vou te dar o meu coração. E caso com você, nessa noite de São João. Olha, as casas antigas, moradores antigos. Tem um ali com o portão estilizado, com umas chaves. Deve ser chaveiro, claro. Aqui, chaveiro. E olha, que legal. Nenê, 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 nenê. O que aconteceu, nenê? Estão todos te querendo. Tu vem ficar, mas eu, ai, nenê, 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 nenê. Eu vou te dar meu coração. E caso com você, nessa noite de verão. Caso é nada. Nunca mais. Nunca mais eu caso, gente. Só namoro. E olhe lá. Olha aqui, só residências. E já vamos nos aproximando de uma avenida. Aqui tem uns morros. Aqui tem uma serigrafia. Aqui tem a VIP, alumínio e segurança. Uma fábrica de portões. Antiga. E vamos ver se aqui tem placa. A dificuldade aqui é placa. Não tem, gente. Não tem, mas vamos procurar saber que avenida é essa. Ui, vou tentar me informar. E vai ser bem aqui, nesse acessório, os paramotos. Que avenida é essa aqui, meu amigo? Não, Joaquim Ribeiro. Joaquim Ribeiro, tem certeza? Joaquim Ribeiro, 301. Pronto. Confirma. Avenida Joaquim Ribeiro. E vamos seguindo. Bofe bonito. Os olhinhos já brilham, gente. A idade... A idade não cega. Tô me seguindo. Movimentada. Deixa eu ver. O sinal fechou. Agora vamos. Maravilhosamente. Depois de um colíriozinho. Duas gotinhas em cada olho. Aqui é acidentado também. Olha. Tem alguns morros. Eu acredito que aqui estejamos na vermelha. Mas eu não tenho certeza absoluta. A zona sul, eu conheço menos que a zona norte. Rua Davi Caldas. Uma beleza de rua. Meus amores. Voltarei agora com os pedidos. De like. De compartilhamento. Comentários. E que assistam os anúncios que contribuem com a receita. E logo após agradecer, claro. O canal tem crescido organicamente, como deve ser. Sem grandes pretensões. Priorizando o seu lazer. O seu conhecimento. Nossos passeios. É o que vale. Aqui é um morrinho alto. Que exercita as perninhas. Maravilhosas. Torneadas. Perninhas de diva. Olha, aqui ficou bem diferente. Muda. Olha a paisagem. Tадam para cá. Porque carefully. Ras. E aí. Deixa eu ver aqui Olha lá, unidade escolar Paulo Ferraz Aqui agora eu sei, nós estamos na vermelha E aqui tem a placa, rua Valdivino Tito Vermelha gente, vamos cruzar a Valdivino Tito E continuarmos nosso caminho, nossa caminhada Aqui na Davi Caldas Chiquérrimo Deixa eu afastar para a sombra Pronto Vocês estão me ouvindo bem? Essa voz sensual Olha aí os fundos Aqui o muro do colégio Eu não consigo ficar muito tempo na calçada Porque atrapalha A gente não tem uma visão ampla Como essa aqui E lá olha Nos aguarda um morro Bem alto mesmo Ainda bem que eu vim Cedo da manhã Porque Aqui no período da tarde Gente, Teresina esquentou novamente Muito Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado A ser maltratado A não ter direito É triste, gente Bate, bate, bate coração Não liga Deixe quem quiser falar O que a gente leva dessa vida Coração É o amor que a gente tem para dar Porque o que se leva dessa vida Coração É o amor que a gente tem para dar Oi Tum Tum Bate coração Oi Tum Coração Pode bater Oi Tum 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 Bate coração Que eu morro de amor Com todo prazer Vamos ver que rua é essa aqui Eu já estou um ofegante Subindo o morro Deixa eu perguntar Que rua é essa, meu amigo? Que rua é essa aqui? A rua, que rua é essa aqui? Oi? Que rua é essa? E essa aqui que cruza? E a que cruza? Essa aqui? Benjamim Batista Ah, Benjamim Batista Obrigado, hein? De nada Vamos seguindo Benjamim Batista Olha, o morro Estamos Estamos vencendo o morro Eu nem olhei quantos minutos Estamos passeando Deixa eu conferir aqui na sombra Quase 15 minutos Vamos caminhar mais um pouco Para vocês matarem A saudade aqui Da rua Davi Caldas Tranquila a rua Uma beleza Uma beleza Já deixei Minha galinha caipira temperadinha Para fazer aquele risoto Para fazer aquele risoto Gostoso E vamos encerrar o vídeo Lá na próxima esquina Que esse morro aqui Puxou, viu, gente? Esse morro é babado Arfando, gente Sensualizando Bem, meus queridos A parte 5 Eu vou encerrar Exatamente aqui na esquina Observem E logo, logo Estaremos juntos Para explorarmos Mais um pedaço Da rua Davi Caldas Olha Um grande beijo E uma feliz semana Beijo no coração Bye